Imagine um lugar onde a natureza esconde segredos tão profundos que nem os mais corajosos exploradores conseguem desvendar completamente. O Congo, com suas vastas florestas tropicais e rios misteriosos, é um verdadeiro santuário de vida selvagem. Mas dentro de sua densa vegetação, existem descobertas que fizeram o mundo questionar as fronteiras entre o possível e o impossível. De cobras gigantes a minerais que parecem saídos de ficção científica, Hoje você vai conhecer 10 mistérios do Congo que desafiam a lógica e a ciência. Prepare-se, porque o que vamos revelar pode mudar sua visão sobre o mundo. Aranhas gigantes Imagine caminhar pelas profundezas de uma selva tão densa que a luz do sol mal consegue atravessar as folhas. O Congo, com sua vastidão, esconde segredos que poucos ousam descobrir. E um desses segredos são as misteriosas aranhas gigantes, conhecidas pelas tribos locais como Jotabafof. Agora pense em uma aranha, do tamanho de um prato de jantar. Sim, do tamanho de um prato. Essas criaturas vivem nas partes mais remotas da floresta, tecendo teias que mais parecem cortinas gigantescas, estendendo-se entre árvores altíssimas, teias tão grandes que poderiam facilmente prender pequenos animais, e segundo algumas histórias, até pessoas. Os habitantes do Congo crescem ouvindo essas histórias. Contos passados de geração em geração. Exploradores que se aventuram em regiões inexploradas do Congo muitas vezes voltam com relatos aterrorizantes. Eles dizem ter visto essas aranhas com seus próprios olhos, gigantescas escondidas em suas teias traiçoeiras, esperando por uma presa desavisada. Mas o que torna essas aranhas ainda mais assustadoras é o veneno. Diz-se que a mordida da Jotabafof é mortal. Rápida e sem misericórdia, ela captura suas vítimas e as envolve em uma armadilha de seda, sem qualquer chance de fuga. Algumas tribos acreditam que essas aranhas são mais do que simples criaturas. Elas carregam uma maldição antiga, um sinal de que a selva guarda perigos muito maiores do que os olhos podem ver. E o mais assustador? Apesar dos relatos frequentes, a ciência ainda não conseguiu provar, de forma concreta, a existência dessas gigantes. Seriam apenas lendas contadas ao redor das fogueiras? Ou haveria algo muito mais sinistro espreitando nas sombras das florestas do Congo? Cobra gigante. Imagine-se em um avião sobrevoando as densas florestas do Congo. A paisagem abaixo é um mar interminável de verde. De repente, algo incomum chama a atenção do coronel Remy van Lierd, um piloto belga experiente. Ele avista uma criatura colossal, deslizando entre as árvores. A cobra, que mais parecia uma lenda viva, tinha aproximadamente 15 metros de comprimento. Sua cabeça triangular, medindo cerca de 60 centímetros por um metro, era imponente e assustadora. O coronel, atônito, não podia acreditar no que via. Ele circulou a área várias vezes, tentando obter uma visão mais clara e possivelmente uma fotografia da criatura. Os nativos da região de Kazai e Katanga chamavam essa serpente de Poumina, um nome que evocava respeito e temor. Para eles, a existência de tal criatura não era novidade, mas para o mundo exterior, a história do coronel van Lierd era quase inacreditável. A cobra gigante do Congo se tornou um mistério intrigante, alimentando debates entre cientistas e entusiastas da criptozoologia. Alguns especulavam que poderia ser uma espécie desconhecida, enquanto outros acreditavam que era um exagero ou uma ilusão causada pelas condições de voo. No entanto, a descrição detalhada do coronel e sua reputação como um militar respeitado davam credibilidade ao seu relato. A história da cobra gigante de 1959 continua a fascinar e intrigar, lembrando-nos das maravilhas e mistérios que ainda podem estar escondidos nas profundezas das florestas do nosso planeta. Minas de cobalto. Nas profundezas da selva do Congo, há um tesouro escondido, mas não é o tipo de riqueza que você imagina. Debaixo do chão, longe dos olhos do mundo, existem minas que abrigam um dos minerais mais valiosos da atualidade, o cobalto. Agora você provavelmente usa esse mineral todos os dias, sem nem perceber. Ele está nas baterias dos nossos celulares, tablets, laptops, carros elétricos. Praticamente todo dispositivo que você toca depende desse recurso. E o Congo, sozinho, é responsável por quase 50% de todo o cobalto do planeta. Mas essa riqueza tem um lado sombrio. As minas de cobalto no Congo são conhecidas por suas condições brutais. Homens, mulheres e até crianças passam dias inteiros nas profundezas da terra, em ambientes perigosos e insalubres, sem qualquer tipo de proteção. Eles extraem esse mineral, enquanto o mundo lá fora prospera com a tecnologia que ele proporciona. Agora imagine o paradoxo, um país que guarda imensas riquezas, mas cuja população continua vivendo na pobreza extrema. As grandes corporações lucram bilhões, enquanto os mineiros congoleses arriscam suas vidas em troca de uma miséria. E as condições são tão desumanas que muitos compararam o trabalho nessas minas a uma forma moderna de escravidão. O cobalto, que brilha como uma joia sob a luz, tem um preço altíssimo que poucos conhecem. E em cada dispositivo que você carrega no bolso, há uma parte dessa história, oculta nas sombras de um sistema que prefere não enxergar o sofrimento daqueles que trazem essa riqueza à superfície. O rio mais escuro do mundo, Nas profundezas da selva tropical do Congo, há um rio que parece desafiar tudo o que conhecemos sobre a natureza. Suas águas são tão escuras que não refletem a luz do sol. É como se a própria noite fluísse por ali, em um curso misterioso e impenetrável. Esse rio, com seu aspecto sombrio, é conhecido como o rio mais escuro do mundo. A primeira vez que cientistas o encontraram, ficaram perplexos. Não havia explicação simples para a cor quase negra de suas águas. Mas o que descobririam com o tempo seria ainda mais intrigante. Esse rio carrega uma quantidade enorme de material orgânico, restos da densa floresta que o cerca. Mas não é só isso que ele esconde. Suas profundezas mantêm segredos que parecem além da nossa compreensão. O fluxo calmo e quase hipnótico do rio engana. Embora pareça lento e inofensivo, as análises revelaram que ele é incrivelmente poderoso. E esse poder não está apenas na correnteza. Conforme a água libera dióxido de carbono na atmosfera, ela afeta profundamente o ecossistema ao seu redor, envolvendo a floresta em uma névoa densa e misteriosa. Essa neblina, carregada pelos ventos da selva, cria uma atmosfera que parece saída de um sonho, ou talvez de um pesadelo. Mas o que realmente intriga aqueles que se aventuram por essas margens escuras não são apenas os fenômenos científicos. Há algo nesse rio que provoca um desconforto inexplicável, como se a água, negra como a meia-noite, guardasse segredos antigos e perigosos, prontos para emergir a qualquer momento. A Montanha de Ouro Imagine a euforia de encontrar uma montanha inteira de ouro. Não uma pequena mina ou alguns fragmentos, mas uma montanha, onde o solo brilha com um metal precioso. Foi exatamente isso que aconteceu na província de Kivu, no Congo. Tudo começou de forma inesperada. Um grupo de moradores locais, durante suas atividades rotineiras, descobriu que o solo que pisavam estava repleto de ouro. A notícia se espalhou como fogo. Em questão de dias, centenas de pessoas, talvez milhares, correram até a montanha, cavando com as próprias mãos, baldes, qualquer coisa que pudessem usar para extrair esse tesouro, que até então parecia um mito. As cenas foram impressionantes. Aldeões, adultos e crianças, escavando freneticamente o solo dourado, na esperança de mudar suas vidas da noite para o dia. Mas, como sempre acontece quando algo tão valioso é encontrado, a situação logo chamou a atenção das autoridades. O governo interveio rapidamente. Policiais foram enviados para interromper as escavações, e a montanha foi cercada. Afinal, era uma descoberta que poderia abalar toda a região, tanto econômica quanto socialmente. Mas essa história revela mais do que a empolgação de encontrar ouro. A ironia aqui é dolorosa. O Congo é um dos países mais ricos em recursos naturais do mundo. Mas, ao mesmo tempo, um dos mais pobres. O ouro daquela montanha poderia alimentar muitas famílias, mas, historicamente, são as grandes corporações e os poderosos que lucram com essas riquezas. O povo local, os mesmos que descobriram a montanha, muitas vezes fica com nada além de esperança frustrada. E assim, mais uma vez, o Congo se encontra no centro de uma história em que o brilho do ouro ofusca as duras realidades de quem vive sob sua sombra. A Pedra Elétrica do Congo Imagine-se caminhando pelas florestas densas e misteriosas do Congo, onde cada passo revela um novo segredo da natureza. Em meio a essa vastidão verde, você se depara com algo extraordinário, uma pedra que parece pulsar com uma energia própria, como se estivesse viva. A Pedra Elétrica do Congo, como é conhecida, foi descoberta por acaso por um grupo de exploradores locais. Ao tentar mover a pedra, eles sentiram um choque elétrico, algo completamente inesperado. Intrigados, decidiram investigar mais a fundo. A pedra, de aparência comum, escondia um segredo fascinante. Ela gerava eletricidade de forma natural. Os cientistas que estudaram a pedra ficaram perplexos. Como poderia uma rocha, aparentemente inerte, produzir eletricidade? Eles descobriram que a pedra continha minerais raros que, sob certas condições, geravam uma corrente elétrica. Esse fenômeno, embora raro, não era completamente desconhecido, mas a intensidade da eletricidade gerada pela Pedra Elétrica do Congo era algo nunca visto antes. Os nativos da região começaram a reverenciar a pedra, acreditando que ela possuía poderes místicos. Para eles, a pedra era um presente dos deuses, uma fonte de energia e proteção. Eles a usavam em rituais e acreditavam que ela podia afastar espíritos malignos e trazer boa sorte. A notícia da Pedra Elétrica do Congo se espalhou rapidamente, atraindo a atenção de cientistas, aventureiros e curiosos de todo o mundo. Todos queriam ver de perto essa maravilha da natureza. Alguns tentaram replicar o fenômeno em laboratórios, mas nenhum conseguiu reproduzir a mesma intensidade de eletricidade. A Pedra Elétrica do Congo permanece um mistério até hoje, um lembrete de que a natureza ainda guarda muitos segredos. Ela nos desafia a continuar explorando e a nunca parar de nos maravilhar com as incríveis surpresas que o nosso planeta pode oferecer. O Besouro Goliath Imagine caminhar por uma selva antiga, onde o tempo parece ter parado. O calor úmido e opressivo se mistura com o som constante da vida selvagem ao seu redor. De repente, você se depara com algo que desafia sua compreensão. Um besouro, mas não qualquer besouro. Este é o Goliath, um dos maiores insetos do mundo. Com mais de 10 centímetros de comprimento e pesando quase 100 gramas, o Besouro Goliath é uma verdadeira força da natureza. Seu corpo maciço, brilhante como uma armadura polida, parece quase fora de lugar no delicado equilíbrio da selva. Imagine vê-lo em movimento, suas asas enormes se abrindo enquanto ele se prepara para voar. O som é como um pequeno motor rugindo, pesado e poderoso, ecoando por entre as árvores. Os nativos do Congo, que convivem com esse gigante, o olham com uma mistura de respeito e fascínio. Para eles, o Goliath não é só um inseto, mas uma parte importante do ecossistema que mantém o equilíbrio da selva. Seu tamanho e força são impressionantes, mas, ao contrário de sua aparência assustadora, ele é inofensivo para os humanos. Ao vê-lo, você pode até sentir um certo desconforto, como se estivesse diante de algo que não deveria existir nas nossas concepções comuns de vida. Um ser tão grande e primitivo que parece ter saído diretamente de uma era esquecida. Mas, no coração da selva do Congo, ele é um lembrete de como a natureza pode ser tão bela quanto misteriosa. Aqui, as regras que conhecemos parecem não se aplicar. Enquanto o Goliath levanta voo, desaparecendo entre as copas das árvores, você fica com uma sensação estranha, um misto de admiração e desconcerto. O que mais a selva pode esconder em seus cantos mais escuros e intocados? E o que mais estamos prontos para descobrir? Stonehenge, no Congo. Imagine estar em meio à densa selva do Congo, caminhando por uma trilha que poucos antes de você ousaram percorrer. De repente, você se depara com algo que parece ter saído de outro tempo. Diante de seus olhos, há enormes blocos de pedra dispostos em um círculo quase perfeito, como se uma civilização antiga e esquecida tivesse esculpido esse monumento há milhares de anos. Mas você não está na Inglaterra, observando o famoso Stonehenge. Não, você está nas profundezas do Congo, diante de uma formação de pedras tão misteriosa quanto sua irmã europeia. Essas pedras, alinhadas de forma precisa com os astros no céu, intrigam cientistas há décadas. Não há registros escritos que expliquem sua origem. Quem as colocou ali e por quê? Cada pedra parece ter sido esculpida com uma habilidade que sugere um conhecimento profundo de astronomia e engenharia. Mas quem, naquela região selvagem e isolada, teria possuído tal conhecimento? O silêncio ao redor é pesado. A floresta parece estar observando. Há uma sensação quase palpável de que este lugar é mais do que apenas um amontoado de rochas antigas. Para alguns, ele guarda a chave de um segredo perdido no tempo. Talvez uma civilização inteira tenha vivido ali, florescido e desaparecido, sem deixar rastros, exceto por essas pedras imponentes. Outras teorias falam de rituais antigos, cerimônias que conectavam os povos do Congo com as estrelas, buscando respostas para os mistérios do universo. Os símbolos esculpidos nas pedras são enigmáticos, detalhados, mas sem uma linguagem que possamos decifrar. É como se fossem códigos de uma era há muito esquecida, uma mensagem deixada para quem tivesse a coragem de desvendá-la. Alguns estudiosos acreditam que o local era usado para rituais de adoração ao cosmos. Outros vão, além, especulando que as pedras poderiam ter algum tipo de propósito científico ou até mesmo místico, alinhadas de maneira tão precisa que desafiam a lógica. Mas por mais que tentemos entender, o mistério permanece. Como tantas outras coisas nas profundezas do Congo, o Stonehenge africano continua a desafiar o nosso entendimento do passado. Ele nos lembra que, apesar de todo o nosso progresso, ainda há segredos antigos escondidos no coração da Terra, esperando para serem descobertos, ou talvez nunca revelados. Triângulo de Gugu No coração do Congo, em um dos locais mais remotos e intocados do planeta, há um lugar envolto em mistério que poucos ousam explorar. Ele é conhecido como o Triângulo de Gugu, um pedaço de floresta tão denso e isolado que até mesmo a vida selvagem parece diferente ali. É um lugar onde a natureza segue suas próprias regras, onde os segredos da selva se escondem atrás de cada árvore e cada sombra. Mas o que torna o Triângulo de Gugu tão especial não são apenas suas paisagens exuberantes ou sua biodiversidade. Algo estranho acontece nessa região. Desde a década de 1980, cientistas que se aventuram nesse canto esquecido da floresta relatam fenômenos inexplicáveis. Bússolas que param de funcionar, equipamentos eletrônicos que falham sem motivo aparente, como se a própria natureza estivesse brincando com aqueles que tentam decifrá-la. E o mais curioso é que Gugu abriga algumas das criaturas mais fascinantes do Congo, como os gorilas de planície ocidental e os chimpanzés, que parecem viver em perfeita harmonia com o ambiente. Mas mesmo esses animais, que estão acostumados aos perigos da selva, parecem evitar certas partes do Triângulo, como se soubessem de algo que nós, humanos, ainda não entendemos. Exploradores e biólogos que ousam se aventurar no Triângulo de Gugu falam de uma sensação estranha, um desconforto inexplicável, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Alguns acreditam que o lugar guarda segredos antigos, energias que a ciência moderna ainda não consegue explicar. Outros dizem que o Triângulo é simplesmente um recanto da natureza, intocado pela civilização, onde a selva exerce um controle absoluto e implacável sobre tudo que cruza seu caminho. O que está claro é que o Triângulo de Gugu é um enigma, um daqueles raros lugares no mundo que ainda nos faz lembrar de que, apesar de todo o nosso conhecimento, a natureza tem seus próprios mistérios, prontos para desafiar qualquer um que se atreva a entrar em seus domínios. O Gato Fantasma do Congo Nas sombras densas da selva do Congo circula uma lenda que faz até os mais experientes caçadores pararem para ouvir com atenção. Eles a chamam de o Gato Fantasma. Não é um leopardo comum ou um leão. O Gato Fantasma é diferente, maior, mais rápido e mais assustador. As poucas pessoas que dizem tê-lo visto descrevem uma criatura majestosa, mas ao mesmo tempo aterrorizante. Um felino gigante, com músculos poderosos e olhos que brilham no escuro. Ele aparece como uma sombra, espreitando entre as árvores, silencioso, como se estivesse sempre observando, sempre à espreita. Alguns caçadores locais juram ter sentido sua presença antes de vê-lo. Uma sensação de que algo está erradamente calmo, como se o próprio ar ficasse mais pesado. As marcas deixadas por suas garras em troncos de árvores são gigantescas, muito maiores do que qualquer outro predador conhecido na região. Mas apesar dos relatos frequentes, não há provas concretas de sua existência. Nenhuma fotografia nítida, nenhum vídeo. Apenas histórias. Histórias que circulam entre as aldeias, nas conversas ao redor das fogueiras, onde os mais velhos alertam os mais jovens a manterem distância das florestas profundas. Eles dizem que o gato fantasma caça em silêncio, movendo-se como o vento, e que aqueles que têm a má sorte de cruzar seu caminho, não voltam para contar a história. Mas por que, então, não conseguimos encontrá-lo? Alguns dizem que ele é um espírito da selva, um guardião invisível das florestas, destinado a proteger o coração selvagem do Congo. Outros acreditam que ele é uma espécie antiga, talvez o último de sua linhagem, sobrevivendo nas profundezas da selva, onde ninguém ousa pisar. Essas são apenas algumas das muitas histórias fascinantes que saem das florestas e rios do Congo. Um lugar que mistura o extraordinário com o desconhecido, desafiando nossa compreensão do mundo natural. O Congo é um lembrete de que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico e científico, ainda existem mistérios esperando para serem descobertos. E talvez nunca saibamos toda a verdade. Se você gostou desse mergulho nos Segredos do Congo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias impressionantes como essa.